Bom, vamos falar com o morador aqui do setor Planalto, né? Você mora aqui nessa rua aqui? Não. Rua do Perdão, não? Não. Qual o seu nome? Raimundo Pereira Salgado, conhecido como Quixute. Raimundo Pereira Salgado. Conhecido como Quixute. É. Raimundo, você foi estacionar aqui ou você foi passar e caiu nesse buraco aqui com a sua caminhonete? Eu fui para o barzinho, estacionar aqui no barzinho, aí afundou de uma vez. Ou seja, do nada, você só, o que você viu já estava ali? Já estava afundando. Estava afundando? Estava. Enfim, você, ou seja, você chamou o guincho? Aí chamei a viatura, né, para fazer a ocorrência. Ah, você chamou a polícia também? Chamei a polícia, fiz a ocorrência e chamei o guincho. Chamou o guincho agora para fazer a retirada do veículo aqui, dessa caminhonete S10? É. E foi em que horas que aconteceu esse fato aqui? Volta de... Mostra, então. Volta de que? Volta de 7,6, 7,40. Volta de 7,6, 7,40? É. Tá, e aquele ali foi o quê? Da Saneago, o buraco? Foi do esgoto que eles fizeram. O esgoto? Eles fizeram o esgoto, tampou de ir, mas... Tampou aí, só com a... Colocou uma massa aí, mas não valeu de nada. Parece que ali tem um buraco muito grande, ela tem a roda aí para o baixo, ali ainda tem um buraco muito grande. Olha, pode observar aí a caminhonete, gente? Realmente está com a roda para cima ali, aquela roda traseira e a outra roda dianteira está dentro do buraco. Realmente é complicado, né? Agora, nesse caso aí você vai ficar no prejuízo? A caminhonete estragou? Estragou, não posso ficar no prejuízo não. Tem que ver o que faz, procurar o próprio meu direito. Procurar seus direitos? Procurar meu direito. Estou certa. E o que você diz a respeito dessa situação? Isso é uma foto de vergonha, rapaz, pela cidade nossa aqui, ó. Jogou, foi uma boa de café aqui, ó. Jogou uma boa de café aqui, a gente fez um serviço mais melhor aí na cidade. Encanação, muito... Encanação, buscando, fino demais o que você está colocando aí, ó. É, realmente, vamos mostrar aqui, olha só, olha só como é que está aqui, pessoal. Vou filmar aqui a caminhonete. Olha só, ó. Realmente. É essa aqui, Setor Planalto, Rua do Perdão. Rua do Perdão, é, realmente. É isso aí, então, ó. É, eu pensei... Tá, beleza. Você vai buscar os seus direitos, Ricardo? Procurar meu direito, hein. Posso ficar no pé de juiz, não? Como é que faz um serviço desse aqui na cidade? Pensa bem, se tivesse correntinha, ia tomar a caminhonete? Certinho. Obrigado. Nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.